A estratégia de desenvolvimento de Lisboa foi abordada por Fernando Medina durante o encontro organizado pelo International Club of Portugal. Para o Presidente da Câmara, Lisboa tem de saber aproveitar o atual período de crescimento económico e resolver problemas de muitas décadas. Neste momento estamos a viver um momento único, um momento excepcional em várias décadas, que nos está a permitir avançar na resolução de um conjunto muito vasto de problemas. E quando assim é, eu acho que a função de quem tem responsabilidades públicas e função de responsabilidade de direção política é uma. É como dizem os americanos, não tirar os olhos da bola, agarrar a oportunidade que têm e fazermos o mais possível que podemos enquanto os tempos correm de feição e enquanto temos este momento para concretizar estas mudanças. A grande ansiedade, aliás, de todos que nos move é fazer mais, fazer mais depressa, fazer mais rápido, porque naturalmente aos tempos de bonança seguirão-se tempos de menor bonança e quanto mais nós fizermos nestes tempos, mais fica bem feito para podermos enfrentar melhor os tempos seguintes. Turismo, transportes públicos, coesão social e empreendedorismo foram temas em destaque num debate que reuniu vários empresários e diplomatas estrangeiros.